A Brisanet tem uma novidade para você. Dia 9 de novembro, vamos inaugurar a nossa primeira loja em Campina Grande, na Avenida Severino Bezerra Cabral, número 1225, em frente ao Partage Shopping. Explore as novidades que acontecem ao seu redor com uma internet de ultra velocidade. O evento contará com a presença especial de artistas e autoridades. Um novo conceito de conexão te espera. Anota aí, 9 de novembro. Brisanet, levando o mundo até você.